Estamos vendo uma luta aí de superpesados para representar aí a luta pela paz do Rio de Janeiro. Está aí o Leandro Cruz no cone vermelho do técnico GB, no cone azul da Academia Poi-Fi Fitness. Está aí como técnico Jorge, está aí o lutador Jorge Falcuri. Está aí Jorge Falcuri, do cone azul, do céu verde. Estamos aí na Força dos Campeões do ano de 2015 no ginásio do Paquembu. Vamos dar início aí à apresentação dos atletas ao centro do ringue. O Valmirigo passando as instruções, já vai dar início aí, consultando os jurados, ao primeiro round. Vou repetir, Leandro Cruz no cone vermelho, todo de vermelho aí do técnico GB da luta pela paz do Rio de Janeiro. No cone azul, está aí Jorge Falcuri, da Academia Poi-Fi. E aí E aí E aí Muito forte o Falcôr, hein? Mas a gente Vou botar boa aí de surco Um descuido, alguém pode ir para a lona Um descuido, alguém pode ir para a lona Um descuido, um descuido Estamos aí no início do segundo round Torneio Forja de Campeões do ano de 2015 No ginásio do Pacaembu em São Paulo De vermelho, aí está aí, todo de vermelho Da Academia Luta pela Paz do Rio de Janeiro Do técnico Gibi Aí Leandro Cruz Está aí sem o capacete Vai repor o capacete para continuar a luta E lá no Cone Azul da Academia Da Fai Está aí o Jorge Falcôr E aí 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 Chamar o médico Para dar uma olhadinha O nariz do Leandro está sangrando Está tudo bem Continua a luta E aí E aí E aí E aí E aí Terminou o segundo round Vamos aí ao terceiro Último Derradeiro round Está tudo pronto Vamos aí Iniciar a luta E vamos ver quem vai Sair como vencedor Ao término desse round De vermelho é o Leandro De azul Ao Jorge Detetor de cabeça Saiu novamente Tem que repor Está tudo bem Continua a luta Jorge é muito forte Alto A luta é difícil sair Do Leandro O Leandro tem raça A vontade De ir aqui Com os golpes O Leandro tem raça O Leandro tem raça Obrigado. 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 Terminou a luta vamos ver quem sai como vencedor ai Vamos ver quem foi o vencedor da luta Que os senhores jurados decidiram Aí Jorge Foi o vencedor da luta Academia Poitid Parabéns ao Leandro Fizeram uma grande luta É um lutador muito forte Parabéns